E hoje a nossa equipe foi até a zona rural da cidade mostrar mais impactos das últimas precipitações. Vamos conferir a matéria de Juan Vítor e Noé Tardim. O tempo chuvoso, além de causar um transtorno danado na área urbana da cidade, avança até a zona rural, onde tem elevado prejuízo, fazendo com que plantações inteiras sejam perdidas. Como é o caso do Rondinelli, que tem diversas lavouras de alface e ainda calcula os prejuízos causados pela chuva. Eu tenho aqui, entre alface americana e crespa, a faixa de 50 mil pés de americana e 50 de crespa. Em torno de perca, hoje eu perdi uns 80%. Por baixo, aí dá uns 20, 30 mil de perca. Em Nova Friburgo, no geral, as perdas foram menores do que nos últimos anos. Mas na região como um todo, a chuva causou estragos, principalmente na produção de hortaliças. É o que diz o responsável pela Emater Rio, em Nova Friburgo. A Emater Rio tem uma planilha que acompanha todas as perdas a nível regional, a nível estadual. Então, o que acontece? No caso nosso de Friburgo, nós temos contatos em vários pontos da atividade da zona rural e essas pessoas, elas nos informam exatamente como têm sido as perdas e como é que está se dando esse processo de excesso de chuvas na zona rural. Nesse ano, apesar de chover excessivamente, todo mundo está notando, as perdas foram bem menores do que o ano anterior. A gente teve notícia que Sumidouro, Carmo, Cachoeiros de Macaculo tiveram perdas expressivas. Aqui não. Aqui a gente ouve perdas mais pontuais, mais lavouras relacionadas às folhosas. Nestes momentos, o papel da entidade estadual é dar suporte técnico e principalmente informações sobre como proteger a plantação. A gente prevê, né? Prevenir, melhor dizendo. A gente indica, orienta os produtores a não plancarem em áreas alagadiças, em áreas ribeirinhas e, por exemplo, no caso da cultura de alface que usa canteiro, aumentar o canteiro porque isso evita o afogamento das raízes, que é uma das principais causas da morte das plantas. Então, essa orientação prévia a gente dá, mas muitas das vezes o produtor não tem área disponível e acaba utilizando essas áreas e, numa situação dessa de excesso de chuva, ele acaba tendo esse prejuízo. Junto com as inundações, também veio uma chuva de granizo que castigou a região. Além disso, a alta umidade causou doenças, que tornaram a produção imprópria para consumo. Abre ela, está toda defeituada por dentro, podre. Como é que pode vender isso aqui e botar na mesa de vocês lá? E a sensação de quem vê produções inteiras se perderem? Não tem como ser outra. É triste, né? É triste porque a gente vive disso aí. Então, é triste perder e a gente tem a família toda na agricultura, eu e mais dois filhos meus. Então, é um incentivo que eu quero dar para eles e eles vão desanimando, vão ficando desanimados de trabalhar porque só perca.